Eu quis escrever uma canção O que eu não consigo explicar Com uma bela melodia pra você ver Tudo que eu queria te falar E dizer que é você Que pode me mudar Que pode me salvar E eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Te levo comigo E eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Te levo comigo Eu quis escrever uma canção Que pudesse te fazer sentir Pra mostrar que o meu coração Ele só bate por ti Com uma bela melodia pra dizer O que eu não consigo explicar Com uma bela melodia pra você ver Tudo que eu queria te falar E dizer que é você Que pode me mudar Que pode me salvar E eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Te levo comigo Mas essa vez eu já decidi Quero ver teus olhos ao dizer Tudo aquilo que eu só consegui Tudo aquilo que eu só consegui Aonde quer que eu vá 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 Obrigado.